Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do meio dos santos, Lucas Lourenço, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqui se não for inscrito no canal, inscreve no canal, ative sua notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilha os vídeos, vai estar ajudando muito o canal, está crescendo, tem mais conteúdo de 2021 galera, Tchau, tchau 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 Tchau